Três times da Premier League têm interesse em joia do Palmeiras de Leila Pereira. Jovem jogador é outro do clube palmeirense que entrou na mira da Europa. Mais um jovem jogador do Palmeiras na mira da Premier League. A fama que o Palmeiras conquistou com jovens jogadores não é de hoje. O clube da presidente Leila Pereira já conquistou milhões com vendas, inclusive algumas recentes. No último mês, o clube acertou a venda de Pedro Bicalho para o Alverca de Portugal. Já Luigui, jovem atacante, é outro outro que entrou na mira do Arsenal. Porém, a diretoria do Palmeiras viu mais um jogador de suas categorias de base ser vinculado em clubes da Europa. Marcos Vinícius, lateral esquerdo de 17 anos. Segundo o jornal britânico The Sun, o Tottenham está monitorando a situação do atleta. Outras equipes da Premier League monitoram Marcos Vinícius, do Palmeiras. Recentemente, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o clube paulista. O vínculo é válido por três anos e com multa recisória na casa dos 60 milhões de euros, de acordo com o portal Vamos Futebol, que também apurou a informação. Além do Tottenham, Wolverhampton e Newcastle, todos da Inglaterra também estão interessados no jovem jogador de apenas 17 anos. Ainda de acordo com o jornal britânico, o Palmeiras está aberto negociar o jogador em um acordo para qualquer interessado da Europa. Inclusive, vários olheiros do continente estiveram presentes para acompanhar o atleta em um torneio no Equador no mês passado. Copa América, Richard Hughes, do Palmeiras, se destaca com estatística surpreendente na competição. Volante a destaque na seleção colombiana e atrai interesse europeu. Colômbia na final. A seleção colombiana conseguiu ontem 10, a classificação para a grande final da Copa América, e irá enfrentar a Argentina neste domingo, 14. A Colômbia conquistou a vaga após eliminar a seleção uruguaia pelo placar de 1 a 0, com o único gol da partida sendo marcado por Jefferson Lerma, jogador do Crystal Palace. Ao lado de James Rodrigues, um dos destaques da equipe na competição é Richard Hughes, que se tornou o jogador que mais acertou dribles na Copa América. Precisão nos dribles. O volante, que joga no Palmeiras, acertou 70% dos dribles até aqui na competição, e vem chamando atenção por suas atuações sólidas desde a temporada passada. Hughes atrai interesse. Revelação da base do Flamengo e comprado pelo Palmeiras junto ao Guarani por apenas R$ 6 milhões em 2023. Richard Hughes pode render uma quantia milionária aos cofres palmeirenses. Após suas atuações chamarem atenção, o jogador entrou na mira de clubes europeus, como Barcelona, Milan e Juventus. Contudo, o Palmeiras não deve facilitar a negociação e quer o valor da multa recisória para liberar o volante. Após assustar os torcedores ao sair chorando e com dores no joelho na semifinal, Hughes será avaliado para saber se poderá jogar a grande decisão da competição contra a Argentina. River Plate deixa Palmeiras e Grêmio de lado e encaminha a contratação de craque da Copa América. Sondado por gigantes do futebol brasileiro, o atacante defendeu as cores do Paraguai e está encaminhando sua ida para o Monumental. River Plate acerta com o jogador da Copa América. O River Plate encaminhou uma grande contratação para a temporada de 2024. Isso porque o clube argentino busca qualificar o elenco para a disputa do Campeonato Argentino e a Libertadores. Com isso, os milionarios encaminharam a contratação de um jogador desejado por grandes clubes brasileiros. Em resumo, o nome do Paraguai foi vinculado ao Palmeiras, Grêmio e até ao Atlético Mineiro. Segundo César Luiz Merlo, o River Plate encaminhou a contratação de Adam Bareiro, do São Lourenço. O atacante de 27 anos tem sua transferência acordada entre os clubes por meio de um acordo verbal. Adam Bareiro no River. Em resumo, o atacante paraguaio foi revelado pela Olímpia, em 2015. Desde então, o centroavante rodou por diversos clubes do futebol mexicano, turco e também na Argentina. Em 2022, o São Lourenço pagou cerca de 1,9 milhões de euros pela contratação de Adam Bareiro. Com isso, o atleta acumula 120 jogos pelo clube argentino, onde marcou 40 gols e ainda concedeu seis assistências. A partir do bom desempenho no futebol argentino, Bareiro foi convocado para disputar a Copa América de 2024. No entanto, o camisa 9 foi reserva nas três partidas da partida fase e não marcou nenhum gol. Além disso, o valor da transferência entre River Plate e São Lourenço não foi revelado. No entanto, o Grêmio recuou após a pedida de cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões, 116,7 milhões de reais. Richard Rios tem preço definido após Leila Pereira agir nos bastidores do Palmeiras. Depois da Copa América, volante colombiano teve cenário turbinado no mercado. De olho na vitrine palestrina. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira 17 para um duelo decisivo quanto à liderança do Brasileirão Série A. Isso porque a próxima rodada tem o Botafogo pela frente. A partida envolve os dois times que estão na ponta da tabela, dividindo a primeira colocação com 33 pontos. Entretanto, além das preparações na academia de futebol, o clube está atento no mercado da bola. Porém, os olhares do palestra estão voltados para possíveis saídas. O clube provavelmente fechou suas contratações para a atual janela de transferências com Felipe Anderson, Maurício e Agostinho Giai como os reforços palestrinos para o atual período. Nos bastidores alviverdes, há negociações fechadas como é o caso de João João, bem como o avanço de conversas, como é a situação de Caio Paulista, que pode se transferir para o Grêmio. Mas a Copa América trouxe um alvo potente para ser negociado. Richard Rios. Rios é a bola da vez. O colombiano se destacou na competição continental, no vice-campeonato da Colômbia e logo atraiu o interesse de equipes do exterior. Além disso, os agentes do atleta também se movimentam, como a recente situação criada com o Galatasaray Tour. De acordo com recente matéria do Bolavik Brasil, o Crystal Palace ING, que pertence ao dono do Botafogo, John Testor, também já demonstrou desejo pelo meio campista. A presidente Leila Pereira está ciente que o desempenho de Rios na Copa América foi o gatilho que faltava para que uma série de ofertas chegassem pelo colombiano e já definiu o valor para abrir qualquer tipo de negociação. Volante só será negociado pela multa. Segundo a apuração do Globo Esporte, o maior campeão do Brasil só vai negociar o meio campista pelo se chegar em propostas que contemplem o valor da multa, que está em 20 milhões de euros, 116,7 milhões de reais. Com contrato até dezembro de 2026 com Verdão, Richard Rios sinalizou, por meio de seu staff, que só vai tratar do futuro assim que retornar ao Brasil e, desta forma, estudar possibilidades. Palmeiras libera Caio Paulista para o Grêmio com uma condição e quer recuperar investimento. Jogador empolgou Abel Ferreira no começo, mas não conseguiu destaque com a camisa do Palmeiras. Grêmio busca Caio Paulista. O Grêmio identificou recentemente mais uma necessidade de reforço nos flancos. Por conta disso, fez sondagem com o Palmeiras pelo lateral esquerdo Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras de Abel Ferreira. Com pouco espaço no Verdão, o ala de 26 anos foi contratado ainda em dezembro, mas não rendeu o esperado pelo treinador. A diretoria bate na tecla de que ninguém sai, mas pode, sim, negociar o atleta. Com passagem por Havaí e Fluminense e São Paulo, o lateral poderia ser negociado pelo Alviverde. Se fosse recuperado os 20 milhões de reais investidos no início do ano, para tirá-lo do tricolor carioca no início deste ano. Condições. Seu melhor momento foi com o tricolor paulista. Como disputou seis jogos no Brasileirão, ele ainda poderia atuar por outra equipe no Campeonato Nacional. No entanto, em sua chegada ao palestra está devendo. O contrato até 2028 é o maior obstáculo nas tratativas. Dificilmente será adquirido pelo Grêmio, mas mesmo o empréstimo deve exigir compensação financeira. A diretoria Imortal tem analisado outras peças. Abel gostaria de contar com Caio, mesmo em baixa, por conta de possíveis convocações de pequerês para o Uruguai e também pela possível venda de Vanderlaan, que recebeu fortes sondagens do Benfica. Destaque no São Paulo em 2023, onde se destacou na lateral esquerda, Caio Paulista, de 26 anos, não conseguiu se firmar como titular no Palmeiras. Nesta temporada, ele participou de 18 partidas e contribuiu com duas assistências. No ano passado, ele marcou cinco gols e deu duas assistências em 51 jogos. A diretoria gremista realizou uma consulta para verificar a situação do atleta, mas até o momento não há conversas em aberto.